Me apaixonei nessa moça, como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Qual foi o TF e o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Apaixono eu A paixono eu, apaixono eu, apaixono eu TF do P0 TF do P0 Ele é diferenciado, hein? É diferenciado, hein?